Culturar nossa educação, porque como eu sempre falo, educação e cultura é a base de tudo, é a base de um crescimento na nossa cidade. Porque o nosso discurso precisa falar das mulheres, dos negros, das negras, dos favelados, das pessoas com deficiência, dos idosos, principalmente das minorias. A gente precisa ter esse destaque das minorias políticas. Nós não podemos ter isso só no programa de governo. Nós temos que ter isso no nosso discurso. E uma questão que me preocupa muito na nossa cidade, que eu tenho visto, uma negligência incrível é a questão dos idosos. A gente viu que a Secretaria Estadual de Saúde resolveu discutir o protocolo onde a vida dos idosos ficaria no segundo plano. Porque o protocolo escolheria quem ia ficar com o respirador, quem não ia. E as pessoas mais idosas não teriam direito. Então, a gente tem visto um risco muito grande na questão dos nossos idosos. E eu vejo que esse idosos no Rio de Janeiro é muito difícil. Então, nós temos que ter, Benedita, uma política pública para essas pessoas. E eu acredito que você vai ser a melhor pessoa para fazer isso. E eu quero dizer que eu, como a Benedita, nós somos do grupo de risco. Então, nós precisamos pensar muito quais são as ferramentas possíveis para garantir uma boa campanha para a gente. E eu quero, assim, me colocar à disposição do partido para todos os desafios que virão. E também quero me colocar aqui à inteira disposição da minha querida Benedita. E nós estamos juntos ali nessa luta. E conta comigo sempre. Obrigado, Luciana. É sempre inspirador te ouvir. E nós vamos trabalhar muito. O PT da cidade do Rio de Janeiro vai trabalhar muito, porque a cidade e nós merecemos que você continue nos representando. E a gente precisa ampliar a nossa bancada. Essa também é uma das nossas metas. Queria agora chamar o nosso outro vereador, o nosso líder, como eu costumo dizer, o meu líder, o vereador Reimond, para fazer uma fala aqui também para nós. Tiago, muito boa noite para você. Quero cumprimentar todas e todos que estão aqui nesta roda tão bonita, nesta mesa tão generosa do Partido dos Trabalhadores, na nossa cidade, na nossa querida cidade, mas tão castigada. Obrigado. 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 Porque precisamos unir as esquerdas, os democráticos, ...negro, do jovem, nada mais simbólico do que a homologação do seu nome, o aceite pelo Partido dos Trabalhadores, no mês de julho, que é o mês da mulher negra, latino e caribenha. Nossa tática eleitoral pressupõe a construção de uma nominata de pré-candidatos com representatividade e capilaridade na sociedade, que faça parte do processo de reconexão do PT com as nossas bases populares e com a sua história na cidade do Rio de Janeiro. Afirmamos que esse processo está sendo encaminhado. Saudamos os bravos companheiros e as bravas companheiras pré-candidatos que se dispuseram a contribuir decididamente para uma vitória na próxima eleição. Temos a convicção que teremos um legislativo capaz de dar sustentação a um governo popular e democrático vindouro. Saudamos também a equipe de técnicos, acadêmicos, gestores e militantes do nosso partido, que tem se debruçado de maneira dioturnamente para a elaboração de um programa de governo que responda à triste e caótica situação deixada pelos quatro anos de desgoverno Crivella. Neste processo de construção de programa, mesmo considerando as limitações impostas pelo isolamento social, temos nos esforçados para que a nossa militância tenha papel ativo e participativo. Temos um programa que muda as prioridades do governo municipal, em que base técnica e administrativa que coloca a maioria do povo como centro das ações e políticas públicas. Finalmente, este encontro, ao votar de maneira firme e unânime, certamente, o nome da companheira Benedita da Silva como a nossa pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, remetemos ainda para a nossa direção executiva as demais tarefas de discutir junto com os nossos possíveis e conhecidos e novos aliados à definição de vice-candidato e também à construção de um programa mais amplo. Este encontro remete à executiva municipal também o fechamento da nossa chapa de pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Eu peço que, de forma simbólica, os nossos companheiros, membros do diretório municipal e as nossas companheiras manifestem agora a aprovação de homologação do nome da companheira Benedita como a pré-candidata à prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Por favor, manifestem em votação. Eu não estou conseguindo ver daqui porque eu estou do celular, mas eu imagino que esteja sendo unânime e é uma honra poder estar presidente do PT nesse momento. E, dando em sequência, agradecendo mais uma vez esse momento, queria convidar já aqui de imediato a nossa companheira, a nossa pré-candidata, ela que vai liderar o nosso partido e esse povo do Rio de Janeiro para que a gente possa ter o nosso lugar, nosso lugar de fala e de comando nessa cidade, Benedita da Silva. Boa noite a todas e a todos. Eu quero cumprimentar vocês primeiro na pessoa do nosso presidente, dizendo que, para mim, é uma honra, é um prazer poder estar aqui nesse momento, Tiago Santana, na sua presidência, sendo recebida pelo diretório municipal, que eu também quero cumprimentá-lo. É uma honra para mim também poder saber que está conosco o nosso presidente estadual, o nosso João Maurício, saber que está conosco a nossa grande, adorável, presidenta do nosso partido, Glaze Hoffman, a nossa presidenta Dilma Rousseff, o nosso querido e sempre ministro Haddad e o nosso querido e sempre, 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 sempre nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero dizer a toda militância, a todos os candidatos e candidatas, que tentarei não ser traída pela minha emoção. Sempre quando o Partido dos Trabalhadores me deu as oportunidades de poder representá-lo, sempre fiz mais com coração do que propriamente com a razão, porque entendo que nós temos uma missão e esta missão é as escolhas que nós fazemos. E eu escolhi estar no Partido dos Trabalhadores, eu escolhi estar no partido que, eu vejo, tem um compromisso com os pobres, com aqueles que realmente precisam, tem um compromisso com as mulheres, tem um compromisso com aqueles que estão marginalizados, tem um compromisso com os negros e negras e principalmente com os trabalhadores e trabalhadoras, que todos eles são acolhidos e nós, diante desse fato e sendo uma pessoa religiosa, vi no Partido dos Trabalhadores, o meu partido, do qual eu poderia exercer com muita garra e muita fé a minha profissão religiosa e também poderia fazer com que o Partido dos Trabalhadores fosse a grande tribuna na qual os meus princípios de fé pudessem me fazer exercer como militante partidária, sem nunca confundir o púlpito de uma igreja com, evidente, uma tribuna política. E assim tenho feito até agora. Quando o Partido dos Trabalhadores, nesse momento, referendo essa pré-candidatura, a minha emoção é muito grande, porque há 30 anos atrás, nós, do Partido dos Trabalhadores, com nossos sonhos, estávamos fazendo essa escolha. Benedita candidata prefeita da cidade do Rio de Janeiro. E essa história é bom ser contada. Mais do que eu falar aqui sobre o nosso programa de governo, porque o nosso presidente, Tiago Santana, já o colocou em parte. Também já colocou a manifestação do Reimon e tantos outros que me antecederam, falaram do que nós produzimos e o que nós teremos que dialogar. A minha emoção se faz porque depois de um período em que essa população da qual em 1992 nós defendíamos que era água, que era saneamento, que era casa, que era trabalho, que era tudo isso, encontrou no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e no governo de Dilma Rousseff um respaldo. Tivemos os nossos sonhos, os sonhos realizados em ver os nossos filhos, nossas filhas estarem numa universidade, coisa inédita para um trabalhador e uma trabalhadora comum, principalmente nossas domésticas, principalmente um trabalhador da construção civil, todos assalariados, mas tivemos um governo que olhou exatamente para esse lado, sem que com isso ter prejudicado os demais, os ricos desse país, mas o que ele pôde fazer foi a justiça, fazendo dar a cada um de nós o nosso direito, o direito que tínhamos enquanto favelados, negros, negras, trabalhadores, trabalhadoras, e combater todo o processo de discriminação. Foi um momento fantástico, extraordinário, não senti nenhuma saudade de ter perdido as eleições em 1992, como não tive saudade de ter perdido também a eleição para governo do estado do Rio de Janeiro, a reeleição para governo do estado do Rio de Janeiro, mas tenho muitas saudades, muitas saudades dos direitos que estão sendo perdidos, de ver a minha querida favela, sem nenhuma demagogia, porque a maioria do tempo de minha vida foi lá que passei, de ver o maltrato, de ver a cidade abandonada, de ver essa escolha infeliz e criminosa, de separar o morro do asfalto, dando ao asfalto toda a segurança, todo o tratamento, toda a dedicação e colocando para nossas favelas muitos tiros, muitas balas, que não foram perdidas, encontrar os corpos de nossas crianças, encontrar os corpos de nossos filhos, encontrar os corpos de nossas idosas e idosos, do trabalhador e da trabalhadora. Eu tenho muita saudade mesmo do governo de Lula e do governo de Dilma Rousseff. E por ter essas saudades e ver o que o governo hoje, federal, e tanto estadual quanto municipal, se entregaram totalmente à crueldade cometendo o que nós podemos chamar de deixando morrer os mais pobres, deixando morrer porque não tem dado a assistência necessária numa pandemia, pelo contrário, tem demitido pessoas da área da saúde, os hospitais não conseguiam equipar, não conseguiam subir as favelas para o isolamento social do qual nós todos sabemos que é muito importante e necessário, esse isolamento de pessoas que têm janela com janela, porta com porta, pessoas que passam por debaixo de vielas, pessoas que dependendo do lugar elas sequer têm condição de voltar para casa no dia que chove, então são essas pessoas que estão sendo maltratadas, estão desempregadas, mas a gente tem uma esperança, uma esperança porque nós temos, sem dúvida nenhuma, resgatar para a cidade do Rio de Janeiro a sua dignidade, de uma cidade que é feliz, de uma cidade que é alegre, porque nós temos um legado, nós sabemos como cuidar das pessoas, nós sabemos como olhar para as pessoas, nós sabemos principalmente depois dessa pandemia, pegar esse nosso legado e poder implementar na nossa cidade como nós estamos vendo sendo implementado em Maricá com o nosso prefeito Fabiano Horta, tornar a cidade do Rio de Janeiro de novo, as pessoas não passarem mais fome, que nós subimos as favelas e nós vamos ver que lá nós poderemos fazer justiça com igualdade, nós poderemos olhar para aquelas pessoas que são altamente produtivas, nós poderemos deixar de lado descaso e colocar a nossa juventude para trabalhar, nós podemos inovar com o nosso legado, nós podemos ter uma economia criativa, nós podemos juntar essa gente negra com toda a gente branca, amarela, juntar esse povo, esse povo que está produzindo para o nosso país e para a nossa cidade, para o nosso estado, eles estão lá, eles estão pendurados lá no morro e de lá descerá uma voz, porque nós sempre dissemos que quando der em vez ao morro a cidade vai cantar, todo mundo vai, todo mundo vai ter lucros, porque nós teremos nossa construção civil, nós teremos o nosso turismo, a nossa cultura, a produção local, a nossa economia criativa que nós conhecemos muito bem, não apenas quando saem no carnaval com aquelas criatividades todas, mas são homens e mulheres que trabalham e que constroem, constroem arte, constroem economia para a nossa cidade e não podem ficar totalmente abandonados, não podem estar em ônibus, em metrô abarrotados e nesse momento da pandemia fazer uma abertura porque não foram capaz de colocar os recursos do Congresso Nacional ao Câmara e Senado desse auxílio que nós chamamos de emergencial para o pequeno e para o médio e para os governadores e para os prefeitos e prefeitas não foram capazes de executar fazendo essa distribuição extremamente necessária, então nós não podemos abrir mão do nosso legado do Bolsa Família, precisamos ampliar o Bolsa Família, nós precisamos formar os nossos jovens de nossas comunidades como fizemos nesse legado das políticas de cotas, colocar os médicos engenheiros da comunidade para que eles tenham o compromisso de primeiro servir a sua comunidade, nós temos condição de fazer isso, é só nós termos as mãos unidas, o Partido dos Trabalhadores Fortes procurando com as forças da cidade do Rio de Janeiro poder fazer acontecer, espero que eu que recebi um discurso que comungo totalmente com ele, mas ele tem 13 páginas e eu estou ávida para ouvir todos os nossos convidados e convidadas, mas quero falar mais um pouco, lendo uma carta feita ao Rio, espero que vocês tenham paciência e possam acompanhar essa carta, que por sugestão do meu presidente, Tiago Santana, ele disse, você fará o seu discurso e vai ler a carta, eu disse, eu não sou o Lula, para fazer um discurso e depois eu vou pegar o que está escrito, ninguém vai aguentar, mas ele disse, não, você precisa fazer, eu vou fazê-lo, porque ele expressa muito mais o que eu estou sentindo e o que eu penso junto dos meus companheiros do que a fala que fiz, dada a forte emoção que estou. Quando vejo o povo do Rio, onde nasci, cresci e continuo vivendo, sendo discriminado, esmagado, humilhado, alvo certo das balas perdidas e transformado pelo mercado em bucha de canhão da pandemia, sinto uma dor profunda, logo seguida da determinação de me juntar a todas e todos que lutam para mudar essa terrível situação. Quando eu vejo a cidade maravilhosa que aprendi a amar, mesmo com a vida difícil da favela, sendo arrastada cruelmente para a época em que o caso do Valongo não era apenas a horrenda memória da escravidão. Quando eu vejo o que estão fazendo com o povo preto e pobre das favelas e periferias, esse povo que trabalha pesado, de forma invisível, para manter o Rio existindo e atraindo turistas de todo o mundo, sinto enorme desejo de justiça social, de reconhecimento do nosso valor como ser humano e de respeito aos nossos direitos de cidadania. Mas somos um povo forte que sobreviveu ao trabalho escravo e ao total abandono que nos legou a chamada libertação da escravatura. Sem emprego, nem terra para trabalhar, sem moradia, nem escola, sem nada, apenas com a nossa vontade de viver e de sobreviver como povo, mesmo discriminado e reprimido. Por isso, nos orgulhamos de olhar para as favelas e as nossas comunidades. Quero aqui citar a comunidade do Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro. Como novo tipo de quilombo, a favela representava a solução territorial da construção coletiva de nossa cultura. Nela, a solidariedade, o trabalho e o mutirão se tornaram nossos meios sobrevivência de construção de nossas moradias e de criação de nossas crianças. Por isso, veja a favela como solução e não como problema, pois foi o preconceito e a discriminação contra o preto e o pobre que geraram a cidade partida. Esse, sim, o verdadeiro problema do Rio de Janeiro. A vida do nosso povo precisa ser defendida contra essa terrível pandemia, agravada pela negligência criminosa do governo federal e de seu aliado na prefeitura do Rio. No futuro, pós-pandemia, o Rio tem de renascer como uma cidade que não apenas deseja, mas lute verdadeiramente pela paz, buscando meios e formas para incluir todos os que nelas vivem, trabalham e estudam no mesmo clima de tolerância e respeito mútuo. Parece impossível, mas o horror da pandemia está mudando para melhor a mentalidade do mundo e, ainda que a nossa esperança seja equilibrista, podemos construir ombro a ombro com todos os segmentos sociais, o Rio de Janeiro democrático, de inclusão social e pluralismo étnico, cultural e religioso que valoriza o nosso riquíssimo meio ambiente para fazermos renascer o Rio de Janeiro com o povo e não contra o povo. Como sonhos atuais governantes, temos de fazer voltar papel ativo governo na geração de emprego e renda, na garantia da renda mínima e no desenvolvimento das vocações econômicas e culturais da cidade. É por também queremos que o nosso futuro não seja como de antes da pandemia que precisamos fazer o resgate humanista da cidade e, sobretudo, reconstruí-la como uma sociedade antirracista e democrática com o enfrentamento das desigualdades sociais e de gênero, um Rio tolerante como deve ser uma cidade maravilhosa. Para isso, o Rio precisa ser governado por quem viveu o sofrimento, as lutas e as conquistas desse maravilhoso povo carioca. Partido dos Trabalhadores, minhas companheiras e meus companheiros, estou com vocês nessa jornada. eu preciso de vocês para que nós possamos mudar essa cidade. Benedita da Silva ao serviço do Partido. Muito obrigado. Olha, Benedita, nós já estamos chegando ao final, nós precisamos ouvir nossos convidados, mas chegou aqui um vídeo que é meio que uma surpresa. Eu queria passar aqui para nós rapidamente. para a gente ver como é que está sendo já a expectativa das pessoas em relação a essa construção que o PT está fazendo. Vamos lá, Saman. ai, Jesus. Olha, você é um parlamentar exemplar que bravamente está aqui defendendo a nossa vida. A gente espera que cai nela na grata que eu te florei. Quem sabe o novo tempo venha nos instituir a glória mudando como Deus o curso da história por causa da bené. Aqui no Rio de Janeiro tem uma luz que acende no final do túnel. Essa luz é você, Bené. O Rio de Janeiro está muito abandonado, Bené. Eu queria te dar esses votos de que tudo corra bem, de que você consiga lutar, continuar lutando pelo nosso povo, pela nossa cultura, contra o racismo, colocar a nossa cidade num estado de alegria e de esperança que abandonou a gente já tem um tempinho. Pela sua luta por nós, povo preto, por a sua luta pelo povo da favela, pelo povo periférico, por essa cidade, por sua representatividade. Queria te agradecer demais e conta comigo com essa sua nova caminhada. Bené, Benedita, Benedita da Silva, mulher de coragem, minha amiga de fé, o Rio preciso de você. O que o Rio quer, o Rio vai conquistar. A felicidade virá para mudar o Rio. Eu te desejo muita luz, muitas alegrias e muita força que eu sei que você tem. Você é muito grande, maior do que você imagina. E nós nos orgulhamos muito de você, mulheres, negras, brasileiras. Muita força. Te abraço neste momento e que o Rio de Janeiro todo te abrace. Eu conheço a sua luta. A sua luta pelo nosso povo, pelo Rio de Janeiro, pela cultura, por nós, artistas, a sua luta no combate ao racismo, a sua luta pela diminuição das desigualdades sociais, pela inclusão, pela reparação. O Rio de Janeiro está precisando de líderes como você, verdadeiramente compromissados com essas questões. Estamos juntos nessa sua pré-campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente precisa da Benedita para que ela continue nos ajudando aqui na cidade do Rio de Janeiro. A juventude está contigo, Benedita. O Rio de Janeiro merece alguém assim como você. Precisa de alguém assim como você que vai pensar naqueles mais carentes, aqueles que mais sofrem, aqueles que mais têm necessidade. Bem-vinda, Benedita. Meu respeito, meu carinho, meu afeto, minha gratidão por tudo que você faz e por tudo que você é. Beijo, minha amiga. É quase que uma obrigação moral para moradores oriundos de favela, porque Benedita faz parte da história da redemocratização da nossa constituinte. Então, um forte abraço e pedimos seu apoio. Um forte abraço. Na Benedita eu boto fé por toda a luta que ela tem pela educação e pela inclusão de jovens negros como eu. Benedita, boto fé em você. René, você nunca nega uma luta, né? É a vida de tudo. Você tem esse olhar generoso, um filme muito que vai exigir demais de ti no sentido de mobilização, mas eu sei que fôlego não lhe falta e só para te dizer que te amo essa nova jornada você tem aqui alguém que te admira e te ama sempre. A cidade do Rio de Janeiro está abandonada e com uma saúde precarizada. Bené, vamos com fé. Desejo todo sucesso, toda força, toda sorte para esse novo desafio, tá, minha amiga? Conheço bem sua luta com a cidade do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, a cultura carioca e de todo o Brasil. Então, desejo muito sucesso, tenha fé. Contra todo tipo de racismo e de preconceito, Benedita, a cidade te merece, a cidade clama por você. Conhecedora das causas humanas dessa cidade como nunca, Benedita, você é o rio que passou na minha vida e que passa e que passará na vida de todos esses cariocas. Benedita, o rio é você. Você é o rio. Obrigado, Pitanga. Isso é obra do Pitanga, hein? Gente, depois desses vídeos, depois desse depoimento, dessa fala emocionante da Benedita, eu queria também agora, de forma muito alegre, ouvir os nossos três convidados muito especiais e queria já convidar aqui esse grande cara, essa nova liderança do PT, Fernando Haddad, aquele que deveria ser o nosso presidente da República para fazer aqui uma saudação para o nosso encontro aqui na cidade do Rio. Boa noite, Thiago, companheiros e companheiras, queria cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar a presidenta Glaze, em nome deles, toda a militância do PT do Rio e queria dar um beijo enorme na Bené. Bené, eu não estou aqui para falar, eu vim aqui para te ouvir, sobretudo para te ouvir, ouvir os companheiros, os depoimentos. Eu queria dizer para você que eu sempre te acompanhei à distância, num certo sentido, eu aqui em São Paulo, você no Rio, do Rio de Janeiro, mas sempre te via com muito interesse, tua trajetória, as tuas origens, o teu compromisso com o teu povo, a maneira como você entrou na política, como você ascendeu na política, com dignidade, sempre com compromisso de raiz, com a favela, com o povo negro, com as mulheres. Acompanhei a tua trajetória como parlamentar, depois como governadora, senadora, e queria te dizer, Ben, que te acompanhei com muita admiração, mas nada se compara à minha experiência com você em 2018, quando nós caminhamos pelo Rio de Janeiro, lado a lado, eu, na inglória tarefa de substituir o presidente Lula, seria hoje o presidente da República, estaremos em outra situação com um líder organizando o país para combater a Covid-19, como ele fez em 2008, quando tivemos uma crise financeira de proporções avassaladoras, tínhamos um presidente que amava seu povo e que tinha competência suficiente, equipe, para conduzir o país e atravessar a tormenta. Mas naquela quadra em que eu, em função do que o Thiago colocou, das injustiças cometidas com a Dilma e com o Lula, tive que correr o país lado a lado com os nossos companheiros. Eu tive a oportunidade de caminhar o Rio de Janeiro com você. E nessa circunstância, eu queria dizer que eu vi não a Bené dos jornais que eu acompanhava, do noticiário, mas a mulher Benedita da Silva e o tamanho que ela tem. E eu vi uma gigante na minha frente, uma pessoa que eu admirava, mas que eu não tinha ideia da dimensão. Eu vi realmente o povo brasileiro representado em você, subindo o morro comigo, me apresentando para os seus companheiros de comunidade e eu me apaixonei por você, Bené. não tenho outra palavra para dizer. Quando eu corri o Rio com você, eu me apaixonei por você porque eu vi e senti uma coisa tão diferente e eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando porque foi uma troca de olhares, de sorrisos, de energia que eu acho que foi mútua. E a partir daquela data, aquela minha admiração que eu nutri a vida toda te acompanhando, ela se agigantou. e é com muita com muita emoção que eu vejo você mais uma vez se colocar à disposição do PT, se colocar à disposição do povo trabalhador e colocar o seu nome à disposição da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida de que seja quem for os seus concorrentes, você é a pessoa mais qualificada, com mais sensibilidade, com mais experiência, com mais altivez, com mais liderança para conduzir o Rio de Janeiro nesse momento tão difícil pelo qual ele passa. Nós estamos aí com pessoas tanto na Prefeitura quanto no governo do Estado e na Presidência da República sem a menor condição de conduzir o nosso país e muito menos a cidade do Rio de Janeiro a um porto mais seguro. E você é a pessoa que, por tudo que simboliza no Brasil e no exterior, por tudo isso, você é a pessoa mais indicada para cuidar do Rio de Janeiro, para cuidar da gente do Rio de Janeiro. Então, eu queria te mandar um beijo muito grande, eu queria me colocar à tua disposição, render as minhas homenagens, serrafileiras com você pelo grande nome que você representa para todos nós e por essa enorme mulher que simboliza tanto a luta do povo brasileiro. Queria passar a palavra aqui rapidinho para a Nistela, te dar um beijo, que ela pediu para estar aqui presente, mas te dizer que eu vou ter muito orgulho de retribuir o gesto que você fez em 2018 comigo. Ela me pegou pelo braço e subiu o morro comigo. O que eu puder fazer para te ajudar nessa jornada que será vitoriosa, você conta com o teu companheiro Fernando Haddad. Boa noite a todos. Muito rapidamente, eu só queria dizer que eu estou muito feliz com essa candidatura, muito animada e como o Fernando já te acompanhava de longe, sempre te admirei demais, mas em 2018 eu me lembro de você dando a mão para mim em cima do caminhão, a gente se equilibrando juntas à noite, eu me lembro de você fazer um evento nos evangélicos maravilhoso, emocionante, eu me lembro de você com uma lágrima nos olhos quando foi visitar o presidente Lula e quando eu lembro da sua imagem é pura inspiração. Eu quero fazer campanha para você, quero ver você à frente do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro precisa de você, estou muito emocionada e muito feliz. Beijo, saúde, sorte, sucesso. Beijo, Bené. Tamo junto. Obrigado, Haddad e Anistela, muito obrigado mesmo pelas palavras de vocês. Estão convidados, sei que vocês vão estar aí em São Paulo, mas se puderem dar uma contribuída aqui, vai ser ótimo também. E pessoal, depois de ouvir agora aqui o Haddad e a Estela, queria convidar a nossa presidenta nacional, a deputada federal, Glaze Rossmann para fazer uma fala também aqui, muito importante para nós nesse dia. Presidenta. Oi, Thiago. Cumprimentar você, nosso presidente do Diretório Municipal e o Joãozinho do Diretório Regional em nome de vocês, todos os nossos dirigentes do PT do Rio de Janeiro e também a nossa militância, que está acompanhando aqui esse lançamento, esse encontro que homologa a candidatura da Bené. Quero também fazer uma saudação aos nossos vereadores, à Luciana e ao Reimon e em nome deles cumprimentar todos os candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras que estão se lançando aí na nossa chapa no Rio de Janeiro. Cumprimentar também meus companheiros de direção nacional da Fundação Perseu Abramo, o Alberto Cantalice, que está aqui, que foi meu companheiro de direção nacional do PT, o Lindbergh Farias, que coloca agora o seu nome também para vereador e ajudar nessa construção. e cumprimentar nosso querido Fernando Haddad, que, como disse você, era para ser o nosso presidente, no lugar de quem está aí hoje ocupando a presidência, apostando na destruição do Brasil. De forma muito especial, cumprimentar nosso querido presidente Lula, que está ali com a Janja, estou vendo os dois, com a camiseta da Bené, muito legal, e também com o casaquinho do Corinthians, não é, presidente? Estou vendo aqui, saudar a torcida da Gaviões e cumprimentar de forma muito carinhosa você, Bené. Muito legal estar aqui no teu lançamento, estar aqui nesse encontro em que homologa o teu nome, uma companheira que eu tenho muito carinho e muito respeito. E antes de falar nisso, eu também queria cumprimentar todos que estão nos ouvindo, vendo pelas redes sociais, pessoal que está aí acompanhando esse encontro, manifestar nossa solidariedade, e solidariedade do Partido dos Trabalhadores, a todas as vítimas do Covid-19, as famílias que perderam seus entes queridos num momento tão doloroso que a gente passa no país, sequer podem velar seus mortos, cumprimentar e ser solidário também a todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, que está mostrando a importância da política pública para o povo brasileiro e do fortalecimento do Estado, enquanto um ente coordenador de políticas e de desenvolvimento do Brasil. E, Bené, eu quero dizer que eu acompanhei todo o teu esforço para fazer aí no Rio de Janeiro uma frente da oposição e dos partidos de esquerda. Conversamos muito sobre isso. Sei o quanto você foi desprendida, o quanto a nossa direção do PT aí do Rio de Janeiro apostou nisso. Nós estávamos já com muitas conversas avançadas, inclusive de apoio ao companheiro Marcelo Freixo. vocês tinham a clareza aí que nós tínhamos que unir a esquerda para fazer um bom embate na cidade do Rio de Janeiro. Acompanhei esse esforço. Quero dizer até que esperava mais reciprocidade desses nossos companheiros todos, de todos os partidos. Esperávamos que estivéssemos aqui com eles, já que a candidatura do Freixo não foi possível e que ele não pode ser, que a gente estivesse junto. felizmente não é no momento ainda, pode ser que a gente construa isso na frente, mas tenho certeza que ali na frente nós vamos estar juntos nessa luta que seja maior. Mas eu acho que mostra a disposição do PT de fazer essa construção e de colocar público que nós não queremos um hegemonismo na política, que nós gostaríamos de estar juntos. Não foi possível, nós estamos indo e quero saudar a tua coragem, tua coragem de assumir nesse momento a candidatura e de ser porta-voz de um projeto para o Rio de Janeiro, de construção de esperança e de perspectivas melhores. Você representa o povo brasileiro, é a síntese do povo brasileiro. A maioria do nosso povo é mulher e negra, essa é a maioria. E falar de mulheres e falar dos negros não é falar de política identitária ou de política para a minoria. Se essa não for a centralidade do nosso discurso e das análises políticas que nós fazemos, nós vamos estar nos enganando. Porque essa é a maioria do povo brasileiro e maioria pobre. Então, a nossa luta tem sim um corte de classe, de raça e de gênero. E você representa muito bem isso. Eu estava lembrando agora há pouco que participei com as mulheres no Mato Grosso do Sul, que era para você estar lá naquela live conosco, no lançamento do programa Elas por Elas, que essa pandemia trouxe para nós o escancaramento da realidade do povo brasileiro, a situação que vive o nosso povo. Talvez a coisa mais simbólica que a gente possa ter tido disso foi o caso que aconteceu em Pernambuco, Bené, com a Mirtes, uma empregada doméstica negra que tem que ir trabalhar se colocando contra o vírus, leva seu filho pequeno para trabalhar porque não tem com quem deixar e a criança morre num desleixo da patroa, outra mulher de classe mais alta, branca, num desleixo da patroa, uma tragédia na vida daquela mulher. Essa é a realidade de milhões de mulheres no Brasil, milhões de mulheres, de mulheres que estão em serviços precarizados, que saem das suas casas deixando muitas vezes seus filhos sozinhos para cuidar do filho dos outros. E você foi a relatora de uma das mais importantes leis que nós tivemos no Brasil, a de proteção do emprego doméstico. Uma lei incompreendida que foi debatida por vários meses do Congresso Nacional, que foi contestada e você foi firme. Lembra, eu estava na Casa Civil com a Dilma, quantas reuniões nós fizemos para garantir as empregadas domésticas, que hoje são mais de 7 milhões de mulheres, a maioria negra e a maioria agora não está recebendo salário, sequer o salário mínimo ou os direitos, está se expondo ao vírus porque tem que trabalhar, tem que sobreviver. E você foi valente naquilo. Eu acho que é uma das marcas históricas que nós temos da sua trajetória, que foi contada aqui no vídeo para nós, mas também do Partido dos Trabalhadores e a qual eu me orgulho muito de ter colaborado um pouquinho naquela luta que você fez. Infelizmente, essa lei foi destruída pela reforma trabalhista desse governo que está aí. A extrema-direita tomou conta do país num conluio com a direita liberal porque não queria perder a pauta econômica. Aceitaram colocar Bolsonaro no governo, mas não deixaram o PT ganhar, não deixaram Haddad ser presidente. Aliás, para fazer isso, não deixaram Lula ser candidato, tiraram a Dilma, uma das maiores violências políticas da nossa história. E você sempre ao lado, nessa luta, ao lado do povo para que a gente pudesse avançar. Lembro aqui das políticas dos nossos governos que sempre tiveram um recorte de gênero, sim, um recorte de raça, buscando a igualdade racial, buscando a igualdade de gênero, numa dificuldade imensa do país e para um governo de menos de 13 anos numa história de 500, de repressão, de exclusão, de preconceito. E conseguimos coisas muito importantes. Quero lembrar aqui algo que está sendo debatido atualmente, que é a chamada renda mínima ou o nosso Bolsa Família, que tirou milhões da miséria. O presidente Lula, com a sua sensibilidade, com a sua história, sabia que o combate à fome tinha que ser centralidade de política pública. Claro que não foi só o Bolsa Família que fez isso, foi também o desenvolvimento econômico proporcionado pelos investimentos do nosso governo, a valorização do salário mínimo. Mas a renda do Bolsa Família com certeza foi importante para milhões e milhões de mulheres que com aquele cartãozinho conseguiram a sua autonomia e puderam expulsar de casa ou se livrar da sua casa daqueles que eram seus agressores. E isso também está escancarado nessa pandemia, porque a violência contra a mulher aumentou. Aumentou e muito. E aí a gente vê a importância de ter políticas que possam ser abrangentes e ter todos esses recortes. E tenho certeza que você vai representar isso, Bené. Você vai estar à frente dessa luta da prefeitura para levar o nosso projeto, falar do nosso legado, discutir as políticas públicas, discutir a cidade do Rio de Janeiro, que também foi para os nossos governos uma prioridade no desenvolvimento. Quantos projetos foram feitos aí? Quantos investimentos foram feitos? Como o Rio prosperou? O que significou a política em relação a Petrobras para o Rio, não só o município do Rio, mas para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, e que agora está sendo destruído por um governo que não tem compromisso com o nacionalismo e com a soberania nacional? Aliás, essa semana nós vimos o que significou a Operação Lava Jato, dizíamos isso, dizíamos essa Operação Lava Jato tem o dedo dos Estados Unidos, é coordenado pelos Estados Unidos para destruir as riquezas nacionais e para colocar o Brasil de joelho. E exatamente nessa semana sai a revelação de que a Procuradoria Geral, o Ministério Público e as forças policiais do Brasil operaram ilegalmente com o Departamento de Justiça norte-americano para destruir a Petrobras, para perseguir o presidente Lula, para perseguir o PT e as nossas políticas. Então, Bené, a sua campanha aí no Rio, ela é muito importante para o Rio, eu não tenho dúvidas nenhuma, estou vendo o pessoal muito animado, aguerrido, muito legal ver os nossos candidatos e candidatas a vereadoras, mas a sua candidatura no Rio é importante para o Brasil, pela simbologia que ela tem. E nessa campanha municipal, nós vamos discutir a cidade, mas nós vamos sobretudo discutir o país, porque um país que não tem projeto, que não cuida e não atende os seus municípios e seus estados, como os nossos governos fizeram, não vai conseguir atender a população. Então, quando vocês forem discutir saúde pública aí, Bené, o SUS, nosso grande aguerrido SUS, nós temos que lembrar que ele é vítima da emenda 95, que congelou seus recursos em 2017 e tirou 22 bilhões de reais do SUS, 22 bilhões de reais, que hoje faz falta para o enfrentamento à pandemia e que faz com que tanta gente morra no nosso país. Aí, no Rio de Janeiro, o número de mortes é imenso, aliás, simbólico, uma morte que teve aí, que foi, acho que uma das primeiras mortes no Rio, foi de uma empregada doméstica que pegou o Covid dos seus patrões que vieram da Itália, ou seja, um vírus trazido pela classe alta e que agora está contaminando e está dizimando uma grande parcela da população brasileira. É por essa população que nós temos que lutar, Bené, por aqueles que fizeram greve essa semana, aqueles meninos, a maioria negros, que fazem entrega de comida com peso nas costas, passando fome porque não tem sequer o dinheiro para comer, recebem dois, três reais por entrega. Então, é essa nossa luta e as eleições municipais, elas também vão servir para que a gente faça esse debate sobre os rumos do país. E uma coisa que a gente nunca pode perder é para que que nós existimos. A referência do que, por que o PT foi fundado, por que nós existimos e por que nós lutamos. Nós levamos a nossa razão na nossa sigla, PT, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. sejam eles formais ou informais daquele povo que se vira para sobreviver. Então, Bené, você e todo o nosso time aí de vereadoras, vereadores, contem com a Direção Nacional do PT, conte conosco, nós vamos estar firmes aí, viu, Tiago, junto nessa campanha, porque é uma campanha de quem luta pelo povo e vai demarcar bem esse espaço, dizendo a que viemos. E tenho certeza que no segundo turno, Bené, nós vamos estar junto com todos aqueles companheiros que têm lutado junto com a gente nessa caminhada. Felicidades, que Deus te abençoe, a você e a todos, força, firmeza e viva a luta do PT e viva a sua luta. Viva, Bené! Obrigado, Presidenta Glaze. Sem sombras de dúvidas, é uma honra ser liderado por você enquanto nossa Presidenta Nacional. Pessoal, sem muita delonga, a gente agora tem aqui aquela fala mais esperada, aquele que vai dar aquele gás que está faltando, que ajuda a gente a poder lidar com esse momento que a gente está vivendo. É uma emoção muito grande eu estar presidente do PT nesse momento. Queria convidar aqui o nosso presidente Lula para fazer a sua saudação para nós aqui, para dar aquela mensagem para a gente sair preparado para essa disputa. Presidente, o senhor me ouve? Estou ouvindo, estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu só acho que aí do Rio de Janeiro era importante que o companheiro colocasse o Pitanga do lado da Benedita aí para que o casal Haddad e Aristela, Benedita e Pitanga e eu e a Janja. Cadê o meu vídeo? É só o seu pedido que eu pongo. Eu tinha pedido para colocar um vídeo de uma campanha que eu participei com a Benedita. Eu gostaria de saber se é possível colocar o vídeo. É possível sim, presidente. Estou colocando agora. Estou colocando agora. em todas as direções. Estou colocando agora. Areia. Uma panha avança dos meus ministros. Favor e insegurança. Sem que se saiba de onde começa uma grande confusão. O pânico toma conta da praia. As pessoas correm em todas as direções. são mulheres, crianças, pessoas desesperadas à procura de um lugar seguro. A violência aumenta quando gangues que vai se encontram. Este grupo cerca um rapaz que cai na areia e é espancado. A poucos metros dali, outro pando avança sobre a quadra de vôlei. Os jogadores se afastam e cercam as barracas para proteger as mulheres e crianças. Dois policiais, apenas dois, chegam até a areia. Eles estão armados, mas parecem não saber o que fazer com tanta confusão e correria. Perto dali, um rapaz ignora a chegada dos policiais e aproveita o tumulto para roubar. Ele se abaixa, pega uma bolsa de praia e corre. Veja de novo, ele é seguido pelos companheiros de gangue que impedem a aproximação das pessoas. companheiro Tiago, presidente do PT na cidade do Rio de Janeiro, companheiro João Maurício, presidente do PT estadual, companheiro Sandrão, presidente da CUT, querido companheiro Budenberg, estou com saudade de conversar um pouco contigo, meu querido companheiro Adade, minha querida companheira Ana Estela, companheira Glinty Hoffman, presidente do PT, companheira Bené e companheiro Pitanga. Eu quero cumprimentar os companheiros vereadores, a nossa querida Luciana Novaes e o companheiro Remont. Quero cumprimentar todos os companheiros candidatos a vereadores nessas eleições de 2020 quero cumprimentar os membros da direção do PT municipal e estadual e quero cumprimentar todos, 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 sem distinção militantes do PT que participaram direto e diretamente desse ato de lançamento da campanha de aprovação da Benedito como candidata à prefeita do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar os artistas que participaram desse evento e gostaria como a companheira Gleice fez de expressar minha solidariedade a todas as pessoas que estão contaminadas com o vírus do coronavírus e cumprimentar os familiares das pessoas que morreram. Ou seja, é um fato inusitado que estamos vivendo no Brasil e é dentro desse clima de desespero, de terror, de medo, de guerra que nós vamos disputar uma eleição. E aí, companheira Benedita, eu fiz questão de passar esse vídeo porque eu passei a tarde de hoje tentando procurar alguma coisa que lembrasse a tua trajetória política. Peguei vários currículos seus, vários momentos seus, peguei até uma viagem que você fez comigo a Hamburgo, na Alemanha no Encontro Evangelico e descobri esse vídeo e eu quero que você saiba que esse vídeo marcou muito a minha vida porque eu acho que essa narrativa construída no vídeo foi construída para te derrotar nas eleições de 1992. Eu, companheiros do PT que não viveram esse período com peridade, eu participei muito da Campanha da Benedita em 1992. Eu sou testemunha da personalidade da Benedita, sou testemunha da lealdade da Benedita, muitas vezes a Benedita foi perseguida até dentro do próprio PT, as pessoas adoravam levantar alguns defeitos na Benedita para criar caso com a Benedita, eu cheguei a ver a Benedita no Rio de Janeiro ser proibida de falar quando as pessoas estavam gritando para ela falar, eu cansei de conversar com o Brizola e o sonho do Brizola era levar a Benedita para o PDT, eu subi aos morros do Rio de Janeiro com a Benedita e a Benedita era tratada como se fosse uma deusa pelo povo pobre do Rio de Janeiro, eu voltava para São Paulo impressionado com a capacidade de mobilização da companheira da Benedita e com o carinho que o povo pobre e o povo negro tinha com a Benedita, eu sinceramente eu não acreditava que essa mulher não fosse eleita prefeita do Rio de Janeiro, tal era a interação, tal era a ligação do povo com a Benedita e quando ela perdeu as eleições por Sérgio Armaia eu, foi a primeira sensação viva que eu tive, Igreja, de que a Benedita tinha sido roubada, não porque alguém foi na URRA e pegou o voto dela, ela tinha sido roubada porque criou-se um pânico na sociedade, na minha opinião, para que o Rio de Janeiro não votasse uma mulher negra e favelada para ser prefeita da cidade. Tenho, tenho, absoluta certeza com a verdade que aquela história do arrastão foi organizada e foi construída uma narrativa para não deixar uma mulher como a Benedita, moradora de favela, sabe, chegar à prefeita do Rio de Janeiro. Isso marcou a minha vida já faz muito tempo e eu continuo com essa imagem na cabeça. Eu fiz questão de passar essa imagem, Bené, porque eles vão criar dificuldade outra vez para eleger uma negra. a elite branca ela é perversa, ela é racista e o racismo não é apenas estrutural. O racismo que era totalitário e era totalmente majoritário no Brasil no século XIX ele continua na cabeça de muita gente. E eu gostei desse documentário Bené Prat dizer para você Bené eu tive a oportunidade de conversar com a Bené para ser candidata. Eu sabia que a Bené estava querendo parar de política para viver um pouco a vida dela para o Pitanga. O Pitanguinha. Eu falava vai viver para o Pitanga e tal. Aí eu disse para ela que em determinados momentos a gente não é candidato só porque a gente precisa ganhar. A gente não é candidato porque a gente pode ganhar. tem hora que a gente tem que ser candidato porque a gente precisa fazer história. Porque a história precisa ser recontada. E a Bené ela precisa efetivamente ser candidata não apenas para ganhar mas para simbolizar a história do povo negro do povo trabalhador do Rio de Janeiro. encarnar as vítimas da revolta da chubata encarnar a quantidade de pessoas que são vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro que é uma invenção um nome até moderno bala perdida porque alguém estava com revolta alguém atirou não acertou ninguém queria acertar mas acertou então a bala não é perdida a bala foi sinistramente sabe dirigida para matar alguém e eu ficava pensando quem melhor no Rio de Janeiro para representar sabe a liberdade do povo humilde do povo negro porque eu vivi o Rio de Janeiro a Benedita está lembrada aqui na campanha de 2006 eu dizia eu quero ser eleito presidente da república porque eu quero tirar o Rio de Janeiro das páginas policiais dos jornais e quero colocar o Rio de Janeiro nas páginas do desenvolvimento na palha do turismo porque o Rio é o mais importante cartão postal desse país e falo companheira Benedita sem nenhuma preocupação de cometer um erro sem nenhuma preocupação de cometer um equívoco não teve na história do estado do Rio de Janeiro em nenhum momento da nossa história republicana um governo que colocou mais dinheiro no Rio de Janeiro do que os governos do PT que mais investiu em saneamento básico que mais investiu em habitação popular que mais investiu urbanização de favela na verdade efetivamente nós eu e a Dilma governamos tratando o Rio de Janeiro com carinho que o Rio de Janeiro merecia ser tratado pelo tanto que o Rio de Janeiro perdeu então a tua campanha é algo muito especial a tua campanha não é uma campanha de alguém meramente pedindo voto você já está com 78 anos de idade uma menina sabe um pouquinho mais velha do que eu que tenho 74 é uma menina que já tem o direito até de não ir votar porque a lei permite que não vote e quando você se dispõe a ser candidata você se dispõe a ser candidata para recuperar a dignidade sabe do Rio de Janeiro a personalidade do Rio de Janeiro e dizer que o povo negro o povo negro tem o direito de governar essa cidade porque essa cidade é uma cidade negra e não tem ninguém não tem ninguém como você para fazer isso não tem ninguém com a tua história com a tua dedicação para falar alto e bom som a voz do Rio de Janeiro eu espero que desta vez Benedita a gente tenha força eu 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 esse filme que passou Bené eu não sei se você está lembrada você pediu desculpas você pediu desculpa pelo arrastão porque a primeira coisa que a nossa assessoria faz é fazer uma notinha para a gente pedir desculpa eu lembro que na campanha da Dilma Rousseff contra o Serra tacaram uma bolinha de papel aqui no Rio de Janeiro uma bolinha de papel que bateu na cabeça do Serra e tentaram mostrar que era uma agressão sabe ao candidato adversário nosso a primeira coisa que fez a coordenação da campanha da Dilma em Brasília foi fazer uma nota pedindo desculpa eu lembro que eu estava inaugurando um estaleiro aqui no Rio de Janeiro e eu lembro que a o jornal do SBT mostrou a matéria que não era nada agressivo não era pedra não era ferro não era nada era uma bolinha de papel que bateu na cabeça do Serra e pulou e o Serra correu para um pronto-socorro aqui para um hospital foi fazer tomografia foi fazer não sei das quantas e venderam sabe uma comoção ao país e aí Haddad eu lembrei daquele goreiro chileno que estava jogando ele jogava no São Paulo e estava jogando com o Brasil disputando uma vaga para a Copa do Mundo e eu lembro que uma moça soltou um rojão da arquibancada e o rojão caiu perto dele ele caiu e fingiu que tinha sido agredido ficou sangrando e depois descobriu que era ele mesmo que tinha se cortado eu fui para a televisão para dizer que era uma farsa do Serra que não tinha sido agredido que era uma bola de papel que tinha batido na cabeça dele e nós conseguimos desmentir naquele minuto a mentira que o PT já tinha pedido desculpa e que a Benedita pediu desculpa porque a imprensa trabalha na tentativa de coagir o PT já se sentiu culpado e eu acho Bené que você tem muita história no Rio de Janeiro e o PT tem muita história de sofrimento no Rio de Janeiro o PT já foi atacado demais o PT já foi acusado demais e essas acusações contra o PT permitiu que fosse eleito um presidente sabe igual o Bolsonaro então agora com o peso do PT nós temos uma coisa a fazer não é a Benedita que precisa do PT é o PT que precisa da Benedita é o PT que precisa de alguém do tamanho dela com a história dela da postura dela para defender durante uma campanha aquilo que foi o legado do Partido dos Trabalhadores ao longo de toda a sua história e eu quero que você saiba Bené que se tem uma coisa que eu vou ter prazer é de vir fazer campanha com você aqui no Rio de Janeiro submorro descemorro uma vez o Haddad Grace eu estava aqui no Rio de Janeiro fazendo campanha com a Benedita e nós fomos convidados para ir à casa do Sartorino Braga que era o prefeito e eu e a Benedita que nós íamos da Baixada Fluminense estávamos todos sujos estava com a camiseta suada toda cheia de pó de abraço e aí nós chegamos no balcão do hotel nós falamos que queríamos falar com o prefeito Tatuinho Braga e fomos dirigindo ao elevador o senhor que era tão negro quanto a Benedita falou assim para nós olha não é por aí é pelo elevador de serviço aí eu pedi para o cidadão chamar o Sartorino Braga no interfone ele chamou e eu falei para o Sartorino olha o Eba e a Benedita estamos aqui mas estão pedindo para a gente subir pelo elevador de serviço a gente não vai subir aí o Sartorino desceu e veio buscar a gente eu estou contando esse carro para a gente mostrar que o preconceito não é apenas do rico contra o pobre é do pobre contra o pobre é de um igual é de um igual que é tão vítima de preconceito quanto ele tentar rir por a Benedita e ele não tem culpa não isso é uma é uma coisa que está incutida na nossa cabeça que preto é inferior que preto não pode tudo e a Benedita tem que fazer a campanha para dizer preto pode preta pode nós não somos menor do que ninguém nós somos iguais ou até melhor nós podemos fazer igual ou muito melhor do que todos os brancos que governaram a cidade do Rio de Janeiro você tem Benedita que fazer como eu fiz eu tinha uma obsessão Benedita eu tinha uma obsessão eu queria ser presidente da república porque eu queria provar que um trabalhador metanústico sendo pro universitário era capaz de fazer mais do que todos os doutores que governaram esse país e você tem que ter essa obsessão você tem que governar o Rio de Janeiro para provar que uma mulher negra favelada mãe avó bisavó com 78 anos de idade pode fazer muito mais do que todos os brancos doutores engravatados que governaram esse país governaram essa cidade você pode fazer porque você vai governar para aqueles que precisam da prefeitura para aqueles que precisam de você você não sabe companheiros e companheiras o orgulho que eu tinha com o parque aqui na cidade do Rio de Janeiro o orgulho que eu tinha de vir nos bairros e as pessoas das favelas era quem estavam trabalhando nas obras que estavam sendo feitas pelo parque aqui e a Benedita me acompanhou muitas vezes aqui é por isso Bené que o PT precisa de você porque o PT precisa recuperar sua história a Gleice disse uma coisa que é uma coisa que eu tenho batido todo santo dia o PT nunca pode esquecer a razão pela qual ele nasceu o PT não pode esquecer por que que nós queríamos o PT por que que nós queríamos um partido político se a gente poderia entrar nos outros que existiam não nós queríamos um partido que tivesse como compromisso maior como compromisso sublime da vez e voz aqueles que nunca tiveram nem vez e voz representar aqueles que nunca conseguiram subir no palanque eram apenas coadjuvantes e nós queríamos que o pobre que a mulher pobre a mulher trabalhadora a empregada doméstia o trabalhador deixasse de ser coadjuvantes e eles fossem sujeitos da história eles fossem os candidatos eles fossem os administradores porque nós temos condições de fazer isso por isso Bené eu quero te dizer isso que o Ardadi falou é um sentimento de muita gente do PT nacional você não é uma candidata do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro não é só uma cidade dos cariocas o Rio de Janeiro é um símbolo desse país é o cartão postal principal todos nós temos inveja de quem mora no Rio de Janeiro apesar da imprensa mostrar muitas vezes só desgraça do Rio de Janeiro o lugar bonito só aparece nas novelas da Globo sabe na imprensa diária o que aparece são os lugares feios com a violência no Rio de Janeiro e todos nós mesmo assim todos nós que somos de São Paulo de Pernambuco de Santa Catarina da França da Inglaterra todos nós temos um pouco de inveja de não morar no Rio de Janeiro ou de pelo menos passar uma semana aqui por isso Bené eu peço a Deus que até o dia 4 de novembro acabe acabe sabe esse coronavírus vamos acabar com esse vírus porque eu não quero fazer comício virtual com você eu quero subir os morros com você Bené eu quero ir nos bairros eu quero ir na zona sul com você Bené naquele pessoal que muitas vezes não gosta do PT naquela pessoa que muitas vezes tem preconceito contra o negro é lá que a gente tem que falar é lá que a gente tem que convencer porque lá é o lugar que os empresários apoiaram o Bolsonaro que apoiou esse empresário que foi denunciar o filho do Bolsonaro mas ele apoiou ele primeiro solta os leões pro povo e depois ele pede desculpa de ter soltado o leão então eu acho Bené que é hora do PT que deve muito a você sabe te apoiar mas de corpo e alma não é preciso ser petista não é preciso ser pessoa com caráter com dignidade com honradez com autoestima autoestima a palavra correta é essa autoestima que a pessoa tem que ter pra votar numa pessoa como você porque votar numa mulher com uma Benedita com a prefeita do Rio de Janeiro é a gente assinar um atestado de decência um atestado de honra um atestado de que você nunca vai esquecer de que você votou e nunca vai ter vergonha de ver em quem você votou por isso Bené eu tô com a camisa da Benedita da Silva aqui sabe queria ver você do lado do Pitaguinha e dizer pra você Bené eu e a Janja você sabe que a Janja gosta muito do Rio morou aqui muito tempo se dependesse dela ela já acaba morando aqui no Rio de Janeiro Bené o Rio é o meu lugar no mundo e eu tô muito feliz de você ser a candidata prefeita esse ano tô muito feliz mesmo então estamos juntos nessa campanha já vesti a camiseta e já comecei a campanha tá bom olha eu quero que o PT do Rio de Janeiro saiba viu Tiago eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo eu obviamente que não posso viajar muito porque com o coronavírus a solta eu preciso me precaver mas eu quero que vocês saibam que com a candidatura da Benedita no Rio de Janeiro a minha atenção será totalmente especial se for preciso comprarei um escafandro sabe farei um Lula móvel e virei andar na rua do Rio de Janeiro fazer comício pra defender a mais extraordinária mulher sabe que eu conheço sabe na política brasileira que é a minha querida Bené Bené um beijo na testa querida Pitanga um beijo no coração companheira do PT nós não temos outra escolha nesse país a não ser lutar nós não temos outra escolha toda vez que a gente baixa a cabeça eles tentam nos destruir e o PT não pode baixar a cabeça quando eu vejo as pessoas terem como prefeito do Rio de Janeiro uma pessoa como Crisela não estou falando mal da pessoa do Rio de Janeiro incapacidade gerencial da política eu estou falando de uma pessoa que não tem sensibilidade sabe governar uma cidade como o Rio não é tão fácil como tentar fazer o milagre que ele faz com o copo d'água não é preciso olhar na cara do povo e dar solução aos problemas do povo e você Bené você Bené pode ser a melhor coisa que vai acontecer no Rio de Janeiro nessa década Bené depois da desgraça do coronavírus no mundo vem para nós uma bênção de uma mulher da qualidade da Benedita para governar uma coisa que eu dizia sempre com amor governar com coração de mãe com coração de avó com coração de bisavó com coração de uma mulher que ama o Pitanguinha e ama o Rio de Janeiro é essa mulher que eu quero que governa o Rio de Janeiro Bené e eu quero que você conte porque se você tiver um irmão tenha dois agora porque eu sou seu parceiro de todas as horas Bené que Deus te abençoe que Deus abençoe o Pitangu e a tua família e saiba que nós estaremos juntos nessa campanha se perder perderemos juntos de pé se ganhar vamos ganhar juntos de pé mas vamos governar com uma grandeza e a alma do negro desse país que dedicou 350 anos subordinado à escravidão para construir a nossa nação tem o direito de governar pelo menos por quatro anos a cidade maravilhosa um beijo gente um abraço e boa sorte para todos vocês presidente Lula muito obrigado Janja muito obrigado mesmo aqui pelas palavras vocês estão sendo esperados nós vamos passar essa pandemia nós vamos começar essa campanha vou mandar muito nós vamos lá no Bar do Omar brindar porque nós estamos esperando vocês lá né então eu espero que o mar esteja nos assistindo que a gente está lá o bar está fechado é o bar mais petista mais lulista que tem aqui no Rio de Janeiro liga meu microfone liga meu microfone liga meu microfone já está ligado o microfone da senhora Lula meu querido Janja olha gente muito obrigada obrigada mesmo para mim é emocionante ver olha vocês eu já tinha dito isso não é pouca coisa mas é muita coisa nós é que temos que tomar juízo nós PT aqui no Rio de Janeiro na nossa cidade olha só a nossa responsabilidade hein Glaze Haddad e Dom Lula ainda acompanhados hein Haddad bem acompanhado Lula bem acompanhado gente olha é muita responsabilidade nossa eu quero agradecer eu já agradeci a Deus por vocês terem vindo para essa reunião e agradecerei muito mas continuarei agradecendo pedindo muita força a Deus para vocês muita energia porque Deus sabe do meu coração sabe da minha entrega e de quanto eu amo amo o povo da minha cidade e quanto eu amo PT então é uma entrega mesmo que eu faço e saber que eu tenho vocês do meu lado e essa militância aqui do Rio olha é o suficiente para mim é como você falou Lula se vou ganhar se vou perder não importa eu vou lutar obrigado Bené obrigado a todos uma boa noite a todos que nos assistiram queria aqui finalizar essa reunião também prestando uma homenagem a todos os as mortes as pessoas que morreram vítima do coronavírus que chegou a todos nós o nosso companheiro rico que foi presidente da nossa jornada e deixar um abraço para todo mundo pedir que todo mundo se cuide nós vamos vencer esse coronavírus como eu costumo dizer para depois a gente poder vencer Bolsonaro Crivella e Witzel vai dar PT um abraço e até logo está terminada a nossa live um abração tchau gente tchau tchau